O fogo não brinca não, e aí? Que coisa boa! Vem uma traíra, já está boa, não é? Fogo, dá-me... Aí, pede aí... Pra cima aí, olha, o pessoal vê que o fogo ficou... bem fritadinho, deixa aí... Pô gente, um bom dia aí pra todos, né? Bom dia! Tudo aí, ó... Olha o pessoal, olha aqui, rapaz... Por que vocês já estão acendendo fogo, já? Pegaram o peixe, já? Não, gente, estamos aqui nesse açudinho que com certeza vamos pegar, porque tem muito peixe aqui... Nesse açude, tem pouca água... Olha aí, a tigela já está aí... Está secando rápido, não é? Meu coração para o tigela, né... A gente vai hoje fazer aqui um peixe, se Deus quiser... Peixe frito, né? Então tá aí, a tigela já está no ponto... Agora o que é que falta? Peixe... Bom gente, vamos ver se faz uma bela pescaria aqui, se Deus quiser... A tigela já está aprontando tudo... Está saciando... Ah, gente, eu vou pegar o peixe e tratar aqui, ó... Vou botar na água... Hoje a pescaria é da nossa amiga Rafa, né? E aqui, gente, tem muito peixe de açude... Aqui nós estamos pegando, né? A tigela já vai tratando... E... Pra poder... Quando eu terminar de pescar, ela tem que terminar de tratar... E a gente só faz o frito... E aí a gente vai mandar um abraço aí ao vivo pra vocês, né? Pesque... Bom gente, graças a Deus... Hoje nós estamos com muita fé em Deus, né? Vamos ver se a gente acerta... Bom gente, eu mandei remendar essa tarrafa... É que é a tarrafa que eu pego os tambaqui... Eu mandei o rapaz remendar aqui no Urobranco... Que é um rapaz que remenda, ó... Olha aí, ó... Ela não está mais toda quebrada não, então... É porque esses açudes assim... Tem buraco demais... Tem pau demais... E aí acaba com a tarrafa aí... Eu acho que a tarrafa pega aqui... Deus te ver... É aí... Agora passei muito... Estava tudo aqui, Leandro... Uhum... Aqui está pulando... Está tudo aqui, ó... Opa, aqui vão as bolas... Agora vem, né? Agora vem... E aí que o tanto, ó... Está cheio, né? Ah, isso é um grande... Ah, isso é um grande... Você vem para cá, não vem para cá, Leandro... Ó, gente... Vocês veem como é as coisas... Eu vim lanciando lá para cá, ó... Eu sei que ela não vai botar só isso aqui... Não vai botar o outro lado, né? Eu vim lanciando ali para cá, ó... Só um lance só... Vocês veem como ela ficou pulando... Os caras tombou... Olha também dessa tarrafa aí que eu peguei... Vem aí... Está mostrando? Cadê? Traírona? É grande... É boa... É... Traírona boa... Olha ela aí, ó... Olha a bichona aí, ó... Uhum... Uhum... É... Olha a outra... Essa vai para o frito, né? É... Boa... Traírona boa... Olha também daquelas que a gente pega com boia... Olha, gente... Olha... Boa... Olha só de um lance só... Tanto que veio... Dei um bocado de lance... Não peguei... É só um lance só... Será que as regras... Olha os pilates pequenos... A gente tirava aqui... Tem assunto que não cresce não... Isso aqui não tem como não... É... É pouca água... O ano passado nós fizemos vídeo desse assunto aqui... Ele... Os pilates eram todos desse tamanho... Olha... Dois ali, ó... Só de um lance, ó... Dois... Mostra aí lá... Olha dois, ó... Três... Aí quatro... Aí cinco... E aí seis... E essa bela traíra... Sete... Sete, né? Ó... Deixa eu botar um... Bota ela... Deixa eu botar um... Bota ela... Deixa eu botar um... Bota ela... Bota ela... Bota ela... Bota ela... Bota ela... Bom, gente... Agora eu vou dar mais uns dois ou três lãs... E a regras... Estão tudo aqui, ó... Estão vindo assim... Mas tem se correr tudo pra cá... Ficou encatombado, pulando... Deu para a regras, não deu? Deu... Ó... Vamos dar mais quatro... Segura-se... Quer ver que disso... Que vem tudo que tu mexe lá... É... Olha, tá uma... Alguinha... Está difícil comer... Fica difícil comer de cofinha... Hum... Está tudo aqui... Não deixa a continuar pulando... Ó... Já começou, né? Desculpa aí... Mostra aí lá... Desculpa que eu vi... Que aí? Que aí... olha aqui ó olha como é que pode? olha aqui já vem mais coisa boa coisa boa olha aí olha a bola olha a bola vela tem gordinha viu tem gordinha tem gordinha, esse lapinho e teve oi e deu oi tem com essa não é bom demais e tem gordinha é bem redondinho tem assunto é eu acabei de ser um peixe pequeno desse cara não come uma piaba né mais pequena é a piaba a gente come e acha bom né depende da fome né com fome come os caras querem comer uma coisa bonita a gente põe um peixão grande né e para pescar um peixão grande é difícil vamos tomar um lance só para sair lá a gente vai escolher o maior é quando você chegar no assunto que você regalça tem aqueles pescadorzinhos só que os pescadores é 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 no é é é é é e aí e aí e aí e aí e agora que vem agora que vem e aí 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 é bom e aí e aí e aí e aí e aí tem gente que entende porque assim tem um comentário que disse assim eu não gosto muito de pescaria e tarrafa não mas para lá quem não gosta de pescaria e tarrafa quem não sabe pescar porque é uma pescaria boa demais também é quase o mesmo jeito de você pescar de anzol e aí ainda é melhor ainda inclusive também teve comentário teve um que disse assim eu não gosto faltando no dia que a gente disse que a pessoa que gostou é comentário ruim pense do jeito que a gente bloqueia aí teve um que disse assim eu não gosto de pescaria e tarrafa mas eu não faço comentário não eu vou caçar outro vídeo para assistir já tem outro que disse eu acho boa pescaria e tarrafa porque você dá um lance não pega só um picado né é muito difícil você dar um lance não pega só um mostra que tem muito pescar e coisa bonita vou tapar um só aqui opa olha bateu a corre grana aqui e fechei a traíra e aí e aí como é que vem cadê daqui para lá não perdeu nenhum lance não foi? nenhum e aí não 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 é é e aí e aí é por aí a fora a gente a gente tem muito só inscrito aí por aí a fora que não sabe vai soltar solta aí eu não era com a rocha é muita pessoa aí a fora costumada comer aqueles pexão grandão vou dizer a vocês, aqui é por isso que o Ceará é conhecido por gente sofrer e gente guerreiro, né quando eu fui para São Paulo eu fui arrumar emprego lá numa firma a rapaz perguntou logo, você é de onde? de Ceará, de Ceará são braços fortes porque a gente é conhecido por uns guerreiros porque aqui, eu sei que por aí agora já é um peixe testando na medida, aqui nem medida tem porque aqui não tem negócio de medida de peixe não aqui os açudes aqui é tudo particular e aí o cara pede o dono, o dono deixa que você pode ir para se você quiser, não tem negócio não vamos mandar um abraçinho para o doutor Luiz lá em Rio de Janeiro, né, obrigado aí para ele ontem eu expliquei para ele qual era o problema de coluna ele disse, se um dia precisar de qualquer coisa deu até o nome do hospital, muito obrigado aí o viúvo da saudosa pratista, né vamos mandar um abraço aí para é Charleton, é Cráudia e Duda, né Charly, Cráudia e Duda e Ayrton Souza a filha dele ou a esposa é Adilene a esposa dele é Adilene e a filha dele é é quero dar uma ruim agora aqui vamos fazer o que a gente faz a ver cada lance não tem um problema aqui a gente está tomando olha ó agora a gente está tomando olha olha 現代 Olha aí, irmão. Aí mesmo, para que você vem? É um tilato em bom já, irmão. É bom já, irmão. Passa a mão aí e segura para o sapo aí. Bom, sapoide para ali. Para ali para o sapo ali. Olha como você começa a tremer dentro, né? Olha a tremedeira, viu? Aproxima, viu? Olha a tremedeira, viu? Uhum. Opa, aqui bateu uma coisa boa também, viu? Olha, dá um pouquinho. Aqui. Foi o mesmo, só. Como foi? Compe as caminhas deles aqui. Olha, você vê como faz pena. Um assunto secar, né? A quantidade de peixe um assunto desse. Mas vai morrer tudo, né? Morre tudo, é. Aqui, antes de secar, as galças tem comida, né? É. Galça no colar, só esperando. Aí passa o dia todinho aqui. Olha aí. Olha o tanto aí que nós peguei, mano. Olha aí o tanto. Olha aí o tanto. O tanto é só maior. O tanto é só maior. Espera aí. Vamos tirar isso aqui, ó. Um, espera aí. Deixa eu jogar algo na cara da gente, hein? Olha aí. Um, só maior. Aí dois. Três, né? Quatro. Cinco com essa trairona. Seis. Três. Sete. Oito. Tira dez. Dez. Oito. Nove. Dez. Dez. Olha esse daqui, gente. A gente vai saltar. Tiramos dez para nós comer. Olha o tanto aí, tá vendo? O açude grande, eles cresciam muito. Mas o açude aqui é pequeno. Se chover, eles vão crescer muito. Olha esse daqui, gente. O que cresce muito é esse daqui, ó. Rabo vermelho. É, Rabo vermelho. Cresce muito. Quando nós tiramos dez, tá bom, né? É. Pronto. Agora a gente vai tratar. A gente vai acender o fogo. que eu vou tratando aqui, mas arranjemos. E aí vamos voltar rabutando e já passar. Bom, gente. Vamos começar a rabutar o feixe, né? O óleo já tá servendo. O óleo feijou, mas tem peixe na mesa. Olha aí que maravilha. Deixa eu ver se aqui, gente. Também, nós fizemos o vídeo também, tá botando os peixes. Eita. Sal de rio. Nós fizemos o vídeo também pegando os pilates desse tamanho, tá, gente? Aí tem uma pessoa que disse, o pilates desse aí, eu acho que vai tão grande. É mesmo, gente. Mas isso aqui é coisa boa, viu? Então, um abraço que tá Marília, Marcia e Marília, né? É. E a filha dela que tá completando o anônio. Maria Clara. Anônio? Ela tá completando o anônio? É. Então, gente, olha aí que coisa boa. Tô mandando também pra foto da Miserra, então, e Miguel aqui no sede, né? Fidel e Filipe, né? É. Sebastião Miserra, a esposa de Laurideppe. Eva Maria. Eva Maria. E Eva Maria. E Eva Maria, sabe? A filha não, ainda tem três aqui ainda. Vai juntando assim que dá, né? Hum. Não, não sabe não. Vai pregar. Aqui já tá quase no ponto de virar. Então, gente, a gente vai mandar uma abraçada. Vai mandar uma abraçada pra Tatiana de Souza e a mãe dela, Maria José, né? Mariana Francisco. É. Alugia Pereira. Marinaldo Dias, né? E também Raimundo Cavalho. Raimundo Cavalho e a mãe dele, Dona Preta, lá no Maranhão. Abraçamento pra Raimundo. É Cristócio Pereira. Ele disse que... É o filho dele, né? Que já tá bem melhor, não foi? Foi. Ele disse que fez um filho de vírus, foi? Foi, exatamente. Então, graças a Deus. O irmão gostado de estar em casa, já tá em casa, né? É. Graças a Deus. Então, gente, a gente vai lembrando e mandando. Tá mandando também pra... Paulo Tertuliano, a esposa dele, Craig. É. Rona Nunes Machado e a esposa dele... Irene. Irene, né? É. Josué Rosa e a esposa dele, Eliane, né? Eliane, né? Eliane. E Alexandre Mato e a esposa dele, de Nazaré. É. Nossa, pra ele aqui, ela também. Eu vou botar ela aqui. Esse lugar aqui. O que ele lembrou mais? Faz lembrança. Rosa Freita. Rosa Freita, né? É. O pessoal da loja Flamília e... Eduardo Marcelo. Eduardo Marcelo. É. Aqui nos vazeiros do Norte, né? A gente já já tá no jeito. Fila com o Frito Ligeira. Então, vamos lembrar mais de alguém? A Lucinha Reis e a filha dela, Angélica. É, a Lucinha Mota também, né? Um abraço aí pra ela. Nossa amiga aí, Fabiano Fernando, filho de Cisto Dona Luz. Lá na Capitão Senhora é esse. Obrigado aí pra ele. Deixa eu fazer os comentários bonitos, né? A Gonzaga é essa? Sim. É, manda um abraço aqui também pra nosso amigo Gonzaga e Angélica. O nome do lugar lá é... Pai Jussara. É Pai Jussara. Lá em Pai Jussara. Lá em Pai Jussara. Fábio e Fabrício, né? Os irmãos Gêmeos. Léo Pescador de Contais, Minas Gerais. O nome é Abastacato na Água. Graça Paulino, né? É. Você mandou pra Nathanael? Não. Um abraço aí pra nossa amiga Nathanael Pintola em Fortaleza. O Hélito de Açaré. O Hélito de Açaré, né? O Hélito de Açaré, né? O Hélito de Açaré, né? O Hélito de Açarém, né? O Hélito de Açarém. O Timara Rocha. É. O Rio Mesquita do Interior, o Brasso de Itagúnio. Alciane Soares, o marido dela é Silvano. Exatamente. Aparecida e Marcos. É. É Souza e Aparecida. Souza e Aparecida, né? É Marcos e Silvano também. É Geneto Café lá em São Paulo. O Brasso aí tá Geneto Café. É Maranhão e Jaiano lá no Pará, né? É. Sebastião Lisão eu já mandei? Não, não. Obrigado. Como você mandou? Tem? Tem um caicaralhinho lá. Ah, gente. Em cima da parede ali, ó. Caicaralhinho. Aqui é peixe, hein? Aqui é um jacuinho. Isso aqui, gente. É peixe demais. Você vê que... Aqui é peixe demais, demais. Eu dei dois lanços aqui. A gente nunca pega peixe no primeiro lanço. Foi aqui, ó. Não vai nem mostrar não, né? Vai cortar aquela parte, hein? Uhum. E aí, ó gente, tá o caravão ali, ó. Mas aí eu trago... Aí eu trago... Aí eu trago até o salto do peixe. Pra ser a pena. Então, a gente se der uma chuva aí... Esse mês de... Na metróia é... Setembro, né? E a sensação de rato é o churro. Você vê que ele tem uma porção de água ainda. É porque ele é uma chuva raro. É porque ele é recorido. Ó os estimidos lá no meio. Então, o tilápio de vidro... Esse tilápio que nós que botemos... Ele não... É... Não deu tempo a crescer, né? Então, se chover... Olha aí. É por causa do tilápio não rica. Se chover, gente. Se ele durar de um ano pra outro, ele cresce. Então, que eu já comecei a tirar... Olha aí, Dona Maria. Manda um abraço aí pra Dona Maria e São Raimundo. Acho que ela tá esperando. É o outro não lembrou do meu ainda. Abraçou pra Dona Maria e São Raimundo lá em São Paulo. E Maria da Conceição e Damião. Lembrou Dona Maria? Nós lembramos da outra, né? Ele é meu nome de Timar. Estranciante do sítio de Carnaúba. Abraçou aí pra ele. O arquiteto é Maria, né? É... É arquiteta, né? É... É... É Marilho o nome dela? É Marilho. É aqui, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos botar esse aí, gente. Vamos botar esse outro. A gente vai tirando aqueles que já tá fritos. A iluona aqui também já tá quase do jeito. Essa linda pra ilha. O que é, meu irmão? Olha, gente. Esse aqui já tá do jeito, ó. O pilote. A gente pode... A gente pode... A gente pode não ver pra ilha, tá? Isso aqui? Isso aqui. Olha aí, que maravilha. A gente pode não ver pra ilha. Hum? Olha. A gente tá lembrando na real, viu? Porque se a gente mandasse muito, eu acho que eu ia até... Não precisar mais de mandar em casa, né? Hum. Olha aí, que uma fica douradinha, hein? Olha aí, que uma fica douradinha. Olha aí, que uma fica douradinha. Olha aí, que uma fica douradinha. Que uma fica douradinha, hein? Por tanto da pescaria, gente, a gente pescar e dar certo. Que o rio, que a gente vai que não dá certo. Aí é ruim. Mas pra senai já um dia, ó... Foi ontem, foi ontem, foi ontem, foi que nós botemos rio aqui, hein? Olha aí, olha aí, ó ele frevendo. Cheiro, você recebeu esse cheiro aqui, gente? Vai lá, aqui, ó. Então gente, o pesquinho desse tamanho não é cheiroso, viu? Lembra mais de alguém? Lembra mais de alguém a gente... É, a gente manda para não mandar mais abraço, né? Esse vídeo já vai ficar cumprido, gente. Você já está meio dobrado, olha o tempo aí está meio dobrado. Mas graças a Deus, uma outra pescaria aí, para Rafa, né? A gente tem que pescar de tudo. Eu sei que a gente vai caminhar mais uma pescaria de galão. Para mim mesmo que estou pescando, não é de galão não, de anzol. Para mim mesmo que estou pescando, é a pescaria de anzol. Não tem muito peixe, não tem coisa de ou não. Mas a pescaria está febando mais também. E para lá que a gente, quando pensa em parar, a gente sempre continua. Você mandou para Alexandre Aventura, né? Eu abracei para Alexandre Aventura. Eu mandei uma aventura aqui de lá. Acho que ela ia estar curtindo os vídeos. Você mandou para Eugênio? Mandei. Sabe e sabe isso, não é? Mandei para ele. Então, gente, a traíra já está quase do jeito, olha. E hoje vai ser com a farofinha pronta. Mostra aí. É, a farofinha. Com a farofinha pronta, gente, olha. Ela já está com muita fome, não está nem esperando eu terminar, viu? A farofinha para mim. Olha. O fogo não brinca, não. E aí? Olha que coisa boa. Não, a traíra já está boa, não é? Já fica boa, está boa. O fogo dá para mim. Olha que maravilha a traíra. E aí? Olha que coisa boa. Olha que coisa boa, não é? Olha que coisa boa. Olha que coisa boa, está bem fritada. Está vendo? Olha que coisa frita, meu irmão. Hã? . 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 Eu compro o peixe para eu revender Lá no pesqueiro, ele compra o peixe de fora Olha, pega o próprio peixe Ele disse, eu compro o peixe para eu revender Porque ele disse, eu nunca tenho pegue na hora não E aí, depois que você se acostumar com o meu peixe desse jeito aqui Não tem que comer mais de um peixe congelado não Olha aí, tem coisa melhor do que esse aqui? Não tem, meu irmão Não tem coisa melhor Olha aí o olhinho ferrendo, mostra aí para cima Olha aí, doutor Luiz, lá em Rio de Janeiro Nossa amiga aí, doutor Luiz Bração aí para ele, né? Para toda a equipe lá dele Com certeza ele ficou assumindo, né? Gente, então chegou o melhor momento da pesca, né? Qual o melhor momento da pesca? Saborear o peixe É, saborear o peixe Então agradecer aos seus brasileiros principalmente Que nunca falta o ponto de cada dele Nem nossa amiga, nem a de vocês Alain, mostra aí de pertinho Que ele vai parar para comer o dele também, gente Enquanto está quentinho É, olha aí como ficou Essa farofinha, gente A farofinha pronta, ó Isso é maravilha Ele vai parar o rio daí para comer o dele E essa traíra aqui, tu vai comer a traíra, Leandro? Uhum Hum, a gente já está seca e estralando Show de bola Tchau 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 Tchau